Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2018 Mobile E bora aí né mano, gastar aqui um pouco de GP né mano, gastar 130, deixar 14 mil guardado ali pra caso Inovação de contrato né, você sabe como é que é Então já peço pra vocês deixarem o like de vocês aí, se inscrever no canal se acaso não é inscrito ainda E bora bater a meta aí de 5 mil inscritos no canal, beleza clã? Então assim, bora aqui mano, vamos começar aqui no ataque Nossa eu não rodei o olheiro ali mano, mas aquele bug lá né, dos 6 pés de bola presa Terceiro ali que passou Acho que foi mano, não foi não, foi, foi sim Só que não bugou, nunca bugou pra mim desse jeito mano Então assim, bora aí velho Aqui no meio de campo né rapaziada Faz um tempinho bom que a gente não tira bola preta né cara Então vamos aí Esperar mais um pouquinho pra eu estar aqui Nossa, passar uma preta batida ali já era Bola prata Bora fazer o que né, bola prata eu ainda não estou acostumado a tirar aqui, bora aqui no zagueiro Passou dois, bola preta ali Ele vai em cima da bola preta mano, caramba velho Olha o Guilherme Arana mano Tá aí velho, cheio no time mano, sou corinthiano porra Vou deixar o Guilherme Arana aí no time Uma bola preta passou ali Apertar na, nossa, ele foi na segunda já Apertar na quarta bola preta, vai fazer a Quem sabe né Ele foi a terceira Mano, tô dormindo velho Não é possível Vou jogar nesse velourão aqui né Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Apertar aqui mesmo Nem ouro, nem ouro Vamo gastando, vamo furrar aqui Tava já na hora de uma linha de ligação né cão Meio de campo aqui nesse empresário Nunca tirei velho Nunca tirei, vou cortar uma de primeira aqui Quem sabe né Quem sabe Um segundo Vamo Primeira bola preta Ouro pelo menos, tá bom Melhor que prata né Não Não, esses caras que eu não uso velho Deixa eu ver aqui o time quer ver Não, não, não Liberando também Meia de ligação Meia de ligação Meia de ligação de direito Meia de ligação de esquerda Nem ouro Agora aqui então Dois segundos Aí já deu dois né Bola prata Agora aqui no ataque né Dois segundinhos Um, dois Nem rastro velho Nem rastro Tá feio Tá feio velho Tá feio velho Vamo aqui Dois segundos de novo Um, dois Dois Ouro Ouro Meia de ligação Deixa eu ver aí né Dois acaba usando Um, dois Nada, nada, nada Ele tem alívio Um, dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Caramba velho Caramba velho Tá feio velho Tá feio Ali se eu tivesse por causa de primeiro eu vim preto velho Faço três pretas naquela ali Vamo lá né Um, dois, três Bolinha preta Bolinha preta Konami Uma bolinha preta aí pra nós velho Mais uma vez aqui no ataque velho Quem sabe velho Vou apertar aqui Nossa Nossa velho Caramba Caramba Então é isso aí rapaziada Não veio bola preta infelizmente Fazer o que né Há um tempinho bom É que eu já não tiro bola preta Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida aqui no vídeo E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Bora bater 5 mil inscritos beleza É nóis rapaziada e fui Tchau Tchau